Após três tropeços consecutivos, o último empate contra o Sport, e diante da enorme pressão interna e externa, o Santos decidiu demitir o técnico Levir Coupi, nesta quinta-feira e os possíveis nomes do novo substituto já começam a surgir nos bastidores da Vila Belmiro. O primeiro cogitado para assumir o Peixe na temporada 2018 é justamente Wagner Mancini, atual treinador do Esporte Clube Vitória, ainda envolvido na luta contra o rebaixamento. As informações são do jornalista Pascoal ao programa Fox Sports Rádio, do canal Fox. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. Transcrição e Legendas Pedro Negri